Cenas do último capítulo Ei, mas tem história, hein? Bota pra fora com você. Nesse último capítulo Como sempre confusão Tem briga e agonia Tem busca e apreensão Quem matou e quem roubou Se salvou e se lascou Não vou dizer tudo, não Dizer retratões Não vou dizer não Dizer eu? E é? A poeira quem é você? Eu digo Vai ter gente encamuflada Pra tu se surpreender Gente que vai ser a empresa Tem gente para aprender E o final dessas histórias Eu não vou contar agora Assista para a sua vida